A exposição Clouds começou com os vídeos que eu filmei em Nova Iorque, em 2019, que eu fiz porque tive de ficar fechado no quarto de hotel, na altura, e como não havia muita coisa para fazer, tinha uma câmara de mão, filmei aqueles fumes que saem das condutas, dos prédios, os planos são todos da mesma janela. Só que são todos bastante diferentes pela aproximação do que eu fazia com o Zoom. Ao mesmo tempo, eu faço música, um contexto de música pop, uma música que tem harmonia, BPM, melodia, mas depois não a uso no meu trabalho dessa maneira. Passam a ser samples e passam a ser fragmentos que eu uso depois num processo mais tarde. E este projeto Clouds que eu vou apresentar em Berlim, junto a isso, junto aos vídeos que acabaram por servir como partitura para controlar as modulações que acontecem na peça, porque eu uso exclusivamente no sentido do modular Eurohack, que é um instrumento pela sua natureza modular, e por não estar preso ao pensamento de um só técnico ou de um só engenheiro, dá ao músico a possibilidade de criar um instrumento pessoal. As referências da música pop no meu trabalho são muito presentes porque eu trabalho como produtor musical, trabalho canções, coisas que têm uma forma, onde estes instrumentos estão muito presentes, têm uma história. Nesse sentido, há samples que eu tiro de coisas que eu faço que não são reconhecíveis porque não foram usados para as músicas onde eu estava a trabalhar naquela altura, ou assim, podem ser reconhecidos porque às vezes podem ter a mesma harmonia, ou podem ter uma melodia parecida, ou podem ter o mesmo ritmo, mas outros são mesmo tirados de, tipo, um sample clássico dos Led Zeppelin. É reconhecível para quem conhecer aquele sample, embora esteja bastante adulterado, mas é reconhecível. Ou o Woman Break, que é um sample super samplado ao longo da história. Interessa-me muito na música, técnicas musicais, o que é que não descartar nenhum estilo. Um músico de jungle faz música de uma certa maneira, usa um certo equipamento, pensa de uma certa maneira, que não pensa um músico rock ou que não pensa um músico de clássico. Eles podem se fundir, claro, mas por natureza pensam de maneira diferente. E eu procuro muito técnica aí e trago isso para o meu trabalho, não no sentido de roubar e de me tornar um músico de jungle, ou de clássico, mas de aprender como é que se faz. A prática musical só tem a ver com aprender, com aprendizagem, muito mais. E isso eu acho que se reflete depois nas peças finais, no sentido em que elas não estão finalizadas, elas são um processo. A verdade é que o processo de fazer a música, de fazer os sons no estúdio, vem de vários sítios e é usado de diferentes maneiras. É daí que eu tiro essas referências, seja de música pop ou englobo também a questão da música pop num espectro bastante lato. A minha relação técnica com qualquer instrumento ou com qualquer software ou o que seja, tem que ver sempre com a especificidade com que esse instrumento se incorpora no meu trabalho. Naturalmente que uma pessoa que queira tocar piano tem de treinar piano e tem de treinar escalas e tem de treinar... Depois pode esquecer isso tudo e pode fazer de outra maneira, mas tocar piano de uma certa maneira tem de passar por esse processo. Os vídeos do Clouds nesse caso até divagam um bocadinho porque pode parecer uma coisa bastante poética, bastante pocólica e eu não me interessa nada disso, o que me interessa é que aquilo sirva como partitura. Aquilo é um movimento orgânico que eu filmei, tem um certo random, não é? Porque quando eu não controlo o que é que está ali a acontecer, eu fiz um mapa dos seus movimentos para explicar, se o fumo vai para a direita eu criei uma nota mais aguda na oitava, se o fumo vai para a esquerda eu crio uma nota mais grave, se é uma baforada eu crio um impulso, se é uma coisa longa é uma nota longa e isto tudo não se ouve na música porque isto só serve para controlar o sintetizador através de impulsos elétricos. Eu sempre toquei instrumentos eletrónicos, sintetizadores, samplers, no princípio eu não usava vinires, fones, eu usava monitores de chão e os monitores de chão, todos os concertos, mudava muito o próprio timbre dos meus instrumentos que não é suposto serem diferentes porque são instrumentos elétricos, não é? Ou seja, a única mudança era a minha relação com o monitor, ele ser maior, ele ser mais pequeno, eu estar mais próximo dele, eu estar mais afastado. E isso sempre me levou a pensar em como é que eu uso isso no espaço. Neste caso, a mistura como público, quando entro numa sala, se um instrumento está a tocar mais ao fundo ou está a tocar mais perto, eu, ao aproximar-me, estou a fazer a minha própria mistura de som, eu estou a querer estar mais próximo do timbre de um próprio instrumento, afastar-me, ver outro, perceber como é que me relaciono no espaço. A ideia de afastamento ou de aproximação é através de volume ou a ideia de abertura é através de panorâmica. Isso está muito bem resolvido. O que para mim não estava resolvido e que eu tento procurar, não tento resolver, mas tento procurar e experienciar, é esta questão da aproximação com a sala, com a fonte sonora, como é que ela é mutável ou não, se é, se isso faz diferença, se quer. Por eu poder estar dois minutos só numa sala e não trinta, que é o tempo que tem, por exemplo, a peça desta exposição, se eu perceciono o que é que é a peça e no espaço de galeria ou no espaço que não seja concerto ou CD, não é, onde o tempo está muito bem definido e o espaço está muito bem definido também, eu tenho muitas possibilidades de experimentação. E mais do que as possibilidades que eu tenho de experimentação, são as possibilidades que ficam para se estar, porque depois depende de cada sala, de cada pessoa, da escolha que a pessoa faça de uma coisa que ouve, do momento em que entra. Por isso é que é tão importante também que a peça não seja uma peça generativa. A peça é uma peça composta, a música está toda composta, tem um ciclo de meia hora, o que é random e o que é generativo são, de facto, as modulações, se o filtro está mais aberto, mais fechado, e a possibilidade que as pessoas têm de se poder deslocar para a direita, para a esquerda, de se aproximarem de uma coluna, de se aproximarem de outra, de estarem um minuto, de estarem meia hora ou uma hora. Eu acho isso muito mais importante, essa relação do espectador com a peça, do que existe uma ideia global do que é que a peça é essa, do entendimento da peça como um todo. A peça é essa, do entendimento da peça, do entendimento da peça, do entendimento da peça. A peça é essa, do entendimento da peça.